Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Day Terapeuta, que após o vídeo que soltei agora há pouco, onde relatei seu sumiço, menina. Não é que ela apareceu, minha tituquinha aqui me mandou esse recadinho, gente. Pois é, gente, fui lá dar uma olhadinha no que rolou e infelizmente a volta dela foi com doença, gente, sim. A gente sabe que infelizmente é uma carta na manga de Day Ferreira, gente, pois é, né? Lamentável isso, mas vamos começar do começo. Day Ferreira se arrumando pra ir pra igreja. Não, não ficou legal esse look dizendo que iria se arrumar e acabou não se arrumando, não lavou o cabelo nem nada, gente. Fui pra igreja com os pais, né? Se não me engano com o pai e com as irmãs e levou o Pietro, gente. Quando eu estava voltando da igreja, o que eu achei estranho é que o Pietro iria falar alguma coisa sobre o Paulo. O meu pai vai fazer coisa assim e ela cortou o vídeo. Por que, gente? E o mais estranho ainda é que eu, gente, assisti o vídeo correndo. Mas vamos ver. Nas partes que eu vi, não vi a Day falando sobre o seu pai. Mas, assim, não ouvi, não. Ouvi ela falando que está fazendo sabe o quê? Estudando muito com sua apostila, pois ela está fazendo provas e está também fazendo o quê, gente, que eu falei pra vocês? O Estágio também falou sobre sua aparência, que está com rostos cheios de espinha, vai fazer mais skincare e quer voltar para a academia. Pois ela vive com a blusa da Smart Fit e o povo pergunta se ela faz academia. Ela disse que não, mas pretende voltar, gente. Quando foi que Day fez academia? Pelo menos eu nunca vi. Ela disse que pretende voltar pra modelar seu corpo e também para a saúde. Que nem tudo é sua estética, mas ela quer mudar o seu corpo. Ter o corpo que tinha antes. É, gente, Day Ferreira quer se cuidar. É. E falou, né, que a vida está uma correira de sempre, gente. Tendo que dar conta de tudo sozinha. Oi? E o boy magia? Será que os três empregos estão ocupando tanto o boy assim, gente? Logo ele que disse que, mesmo com três empregos, tem tempo para a família. Não parece muito, não é mesmo? Então é isso, gente. Day quer cuidar das espinhas e ansiosíssima para esse dia dela voltar para a academia chegar. É. Acredite se quiser, gente. Porque ela está sentindo falta daquela Day que tinha corpão antigamente. Eu até confesso que realmente Day Ferreira era bem bonita, gente. Era mais cheinha. O corpo dela era bonito, sim. Realmente era. Mas eu não sei se ela fazia academia, não, tá? Não chega a ver essa época e este babado. Depois, infelizmente, no final do vídeo, veio o lance do problema do Davi, né, gente? O que eu falo? A gente, infelizmente, já esperava que isso acontecesse. Dedê, você está sendo maldosa? Não, gente. Pela alimentação da criança. Muita gente comentava que ainda bem que ele não foi mais internado. Porque a mãe agora está lá. E pode ser que ele estava com a alimentação melhor, né, gente? Mas, infelizmente, ele teve que ser internado novamente, fazer vários exames. E diz ela que durante a madrugada teve duas crises de hipoglicemia. Mostrou ele se alimentando. Também mostrou que o pai foi levar algumas roupas para ela. Gente, por que não, marido? Não é mesmo? Está muito ocupado nos três empregos, não é, gente? Pois é. Mas uma parte bonitinha que eu achei, gente, foi o Davi escrevendo. Mas as letras de cima, não sei se estava igual a de baixo, não, gente. Mas ele está escrevendo parabéns até que fim, né, gente? Graças a Deus. Então, esse foi o vídeo da Daí. Seu retorno com doença. É, gente. Davi, infelizmente, foi internado. Nada do Paulão. O céu é o limite. O senhor dos cartões. Pois é, gente. Nada vezes nada. Daí Ferreira dizendo que está dando conta de tudo sozinha. Inclusive, a criança que ela falou do Pietro tinha ficado com a voz, gente. Não lembro dela ter falado do Noah. Como vocês sabem, foi um vídeo de mais de 20 minutos. Eu pulei mais que canguru. Mas se eu perdi alguma coisa, pode falar aqui nos comentários para mim. Que eu vou lá no VAR. Prestar atenção de novo no babado, confusão e gritaria. Melhoras para o Davi. Que, infelizmente, né, gente? Cuidado ali não é muito. Principalmente com a alimentação da criança, né, gente? Mas que Deus o proteja e proteja todas as criancinhas inocentes neste mundo. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau.